Beleza pessoal, sejam bem vindos a mais um episódio de Se Escalar em Cidade Sem Mod. No episódio passado a gente colocou o aeroporto, que eu tava querendo colocar, o bonitão novo, que veio na DLC Nova. O aeroporto de carga, e hoje a gente vai, eu nem vou focar muito aqui, eu quero focar na carga. Então a gente vai fazer primeiro o acesso pra cá e daqui ó, certo? Deixa eu dar uma suavizada aqui, porque a estrada vai passar por baixo, ó. Lembrando pessoal, gostou, curta. Não esqueça do canal, se inscreva, se inscreva, se inscreva, é importante. Eu tô fazendo mais dinâmico justamente, pra gente não ficar perdendo tempo. Show, já passei ali no episódio passado, então vamos... Primeiro o que a gente vai fazer, vamos colocar aqui uma pequena rota. Ela tem que ser como? Ela tem que ser assim, ó. Vou tirar essa rua daqui. Como é que eu posso passar por ali e... Vamos fazer isso. Tem que ser assim, ó. Isso mesmo, assim. E ser aqui. Aqui mesmo, nem lá. Quer ver? É aqui, ó. Que aí conecta. Não, tem que ser aqui, ó. Pode ser lá não, tem que ser aqui mesmo. Aqui, ó. Isso, pronto. Vamos vir aqui. Aqui. Agora a gente vem aqui, pra gente poder ver as linhas do... Pronto. Cadê você? Aqui, pronto. Aí, fechou. Esqueci. Pô, não é pra fechar, amigão. Ué. Ah, tá, tá explicado. Tava no solo. Ó. Pronto. Isso aqui é o acesso pra quem vem... Da indústria. Pronto. Porque aí tem esse acesso lá. Vem, ó. Tá vendo, ó. Entra aqui, pum. O daqui também, mesmo esquema. Só que aqui a gente tem que fazer... É, dei mole aqui. Não fiz. Sabia que eu não tinha feito a saída aqui, ó. Hum. Hum, hum. Ó, vamos mudar isso aqui, ó. Já não vai ser mais ali. Vamos mudar. Senão vai dar zica. Ó. De qualquer jeito, vai dar zica de qualquer jeito. Será que eu consigo fazer aqui? Pra pegar ali. O certo seria aqui, ó. É. Tirar isso aqui. Vamos botar ele aqui, ó. Pronto. Aí fica uma área de transferência maior. Aqui, ó. Aqui no túnel aqui. Vamos colocar ele. Aqui, ó. Apertar DAW. A gente vê embaixo. Três pra poder... Pronto. Pra ter uma área... Maior. Ó. Tem que ser com barragem de barulho. Senão dá ruim. Pronto. Aqui tem que ser três também. Pra eles não saírem na meiuca. Que eu sei como eles são. Hum, vai pegar bem ali. Não tem problema não. Pronto. Vamos botar... Aqui, ó. Restaurar isso aqui. Pronto. Que aí, a probabilidade deles saírem nessa faixa aqui é menor, entendeu? Já sai aqui, ó. Pronto. O cara pega aqui o acesso, dropa aqui e vem pra cá. Pronto. Então ele pode ir pra lá, pro centro. Que ele pega aqui aonde passa o trolley. Olha o trolley bonitão aí, ó. Carregando 30 de 30. Certo. Depois eu vou botar um pedágio aqui, ó. Então vamos... Esse aqui vai ficar conectado aqui. Na moral. Isso aqui tá torto. Hum, que feio. Tem que ser alinhado ali, ó. Tudo bem. Acontece. Ó. Aqui. Cadê você agora? Só que foi muito. Tá pegando não? Por quê? Mais? Tá bom. Que aí, aqui, ó. Conecta ali o aeroporto. O aeroporto não. O monumento, né? Cadê você, estrada? Cadê você? Marca aí, amigão. Fica exclusivo aqui, ó. Ali a rotatória fica exclusiva pra carga. Preferência, né? Oi. A gente pode até inventar depois de colocar uma unidade de lixo aqui. De reciclagem, ó. De reciclagem. Vamos fazer isso. Agora aqui que é o rolo, ó. A gente tem que... Descer. Certo. Isso. Vamos ver aqui o... Pronto. A gente vai ter que desbastar ali um pouco o... O solo. Aqui, ó. Pra ele poder girar. Aí ele sobe. Serra e pá. Ou pra lá também, né? Podia fazer assim, ó. Pra cá, aí... Não dá no mesmo. Dá no mesmo. Pronto. Vamos ver aqui, ó. Aí ele já começa aqui a subir. Aqui ele vai girar. E... É, tá ruim não. Não tá tão inclinado assim, não. Só que aqui ele vai descer. Então, ó. É, é, não. Tem que subir pra cá e fazer isso. Ficou bom. Ficou ruim não. Mas o Biro, você podia conectar direto lá. Sim, poderia. E por que que eu não vou conectar? Porque tem o acesso de lá. Então, vou ter que jogar rotatória lá. Eu não quero. Quero manter aquele acesso ali também. Futuramente, isso aqui vai dar cagada. Já até tô vendo. Show. Aí, ó. Viu? Não ficou ruim. Agora vamos... Fazer o acesso aqui, ó. Desce. Aí. E conecta. Pronto. Ficou legal. Muito bom. Os três vão vir por aqui. Mas primeiro eu vou mandar prioridade pros veículos. Os caminhões, no caso. Então, ó. Vamos passar aqui. Aqui. E... Aqui. Você vem, ó. Até aqui. Faz isso. E isso. Ali vai ficar pro próximo app ali. Vamos focar aqui. Energia. E aí, agora a gente tem um pequeno problema aqui. Não vai dar zica. Então, a gente vai descer. Pronto. Vamos conectar lá, ó. Melhor do que... Ter problemas futuros. Aqui eu posso tirar isso aqui. Show. Libera. Pra gente ver. Ó. Ali eu tenho que botar também. Esqueci de por aqui. Tá, peraí. Tá, peraí. O clube de aviação. Voando por aí. Vamos voar nele aqui um pouquinho. Bacana, né? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Certo? Qualquer dúvida. Só comentar. App... Próximo app a gente vai tá continuando... Aqui. A questão do aeroporto. Vamos iniciar aqui, ó. A expansão. Que a gente precisa fazer. Certo? Pra fazer... Pra fazer o acesso do aeroporto. Ok? E conectar... Os... Os... Conectar... Os... Metrô. Vamos finalizar logo o metrô. Que a gente finaliza de vez. Ok? Valeu. Lembrando. Não é inscrito no canal. Se inscreve-se. Se não vai me ajudar. Postou curta. Valeu. Qualquer dúvida, comente aí. Não fique com vergonha. Pode comentar. Valeu. E até.